E aí, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou te explicar como acontece a dinâmica de alinhamento de camadas do Photoshop. Esse vídeo aqui é para responder uma dúvida que eu recebi por e-mail, achei bem interessante tirar esse tipo de dúvida e resolvi trazê-la aqui para você no canal também. O Photoshop tem uma dinâmica de alinhamento diferente dos aplicativos que a gente está acostumado a trabalhar. Então, se você está acostumado a alinhar objetos no CorelDRAW, no Illustrator e outros aplicativos que permitem selecionar um objeto-chave, que permite alinhar os objetos em relação a um elemento específico, no Photoshop você não tem isso, porque justamente ele tem uma dinâmica diferente. Então, não dá para comparar o alinhamento do Photoshop com os demais aplicativos da Corel ou até mesmo da própria Adobe. Eu vou criar um novo documento, clicando aqui na opção Create New, eu vou criar um novo documento em branco, utilizando uma pré-definição de impressão, só para a gente ter um documento aqui para a gente trabalhar, eu vou deixar o plano de fundo branco mesmo e clicar em Create. Observe que a minha camada de plano de fundo está bloqueada, então ela não vai fazer parte da brincadeira, é só porque ela já veio criada aqui no nosso documento. Eu vou pegar a ferramenta retângulo, retângulo vetorial, vou pegar aqui a ferramenta de retângulo e vou desenhar três retângulos na minha tela. Vou colocar um mais acima, um mais ou menos aqui no meio e um mais embaixo. Para que a gente não se perca quando a gente começar a alinhar os elementos, eu vou pintar cada retângulo com uma cor diferente. Eu vou pintar esse aqui de rosa, esse aqui eu vou pintar de azul, eu vou deixar esse aqui verdinho também, deixa eu colocar um azul mais escuro, tá muito cheguei, vou colocar um verdinho também mais opaco. Bom, diferente dos aplicativos de desenho vetorial, que é o caso do CorelDRAW, do Illustrator, do InDesign, que apesar de ser um aplicativo de layout de páginas também trabalha baseado mais em vetor do que em imagens, o Photoshop é um aplicativo de edição de imagem, então a maioria dos seus ajustes é baseada em pixel e não em vetor. Você pode até dizer, ah, Lute, mas você acabou de desenhar um vetor no Photoshop, beleza. Posso desenhar e posso exportar esses vetores em PDF sem problema nenhum, mas o Photoshop considera sempre o seu trabalho com pixels, para a maioria dos efeitos e dos elementos que você adiciona dentro do projeto. Quando você precisa alinhar três objetos, podem ser camadas, podem ser imagens, alguma imagem sem fundo que você colocou no projeto, o Photoshop segue esses critérios. Você pode selecionar todos os elementos, nesse caso, as três camadas, vou clicar na primeira, segurar o Shift e ir clicando nas demais. É claro que eu só consigo selecionar as camadas, porque aqui em cima, com a minha ferramenta seleção, a opção Auto Select está marcada. Então, você tem que marcar essa caixinha, para que você consiga selecionar as camadas clicando em cima delas. Se você não quiser marcar, você pode selecionar aqui pelo painel de camadas, que dá na mesma. Clica na última ou na primeira camada, tanto faz, segura o Shift e clica aqui na que está do lado oposto, para você selecionar todas elas. Com todas as camadas selecionadas, o Photoshop vai exibir para a gente, aqui no painel de controle, que é essa barrinha de cima, as opções de alinhamento e de distribuição. Você tem o alinhamento na parte de cima, alinhamento no topo, alinhamento no centro vertical, alinhamento na base, o alinhamento à esquerda, o alinhamento no centro horizontal e o alinhamento à direita. Agora, veja o que acontece quando eu clico na opção alinhamento no topo. Você percebeu o que aconteceu? Ok, mas eu gostaria que todos os objetos se alinhassem com relação aqui ao azul, que é o mais comum, que a gente sempre tem um objeto de referência. Eu gostaria que esse objeto ficasse no topo do azul e esse objeto que ficasse no topo do azul também. É possível fazer isso no Photoshop? É, mas apenas do jeito que eu acabei de fazer, manualmente, arrastando os objetos para o topo ali, utilizando as linhas guias que o Photoshop exibe para a gente, que são essas linhas guias inteligentes. É só assim que é possível alinhar elementos intermediários no topo no Photoshop. Para que você possa ativar essas linhas guias que você está vendo aqui em rosa na minha tela, é só você vir aqui no menu View e aqui em Show, você marca a opção Smart Guides. Ele vai passar a exibir essas guias. Mas por que eu só consigo fazer o alinhamento em relação ao topo do azul clicando e arrastando manualmente? Porque o Photoshop considera a opção alinhar ao topo sempre o pixel mais alto que estiver selecionado. Então, quando eu seleciono três objetos e clico na opção para alinhar ao topo, o que ele faz é alinhar todos os elementos ao pixel selecionado que está mais acima. E qual é o pixel selecionado que está mais acima? É o pixel aqui ou a parte de cima do retângulo rosa. Então, se eu clicar em alinhar ao topo, todos os elementos vão se alinhar em relação ao pixel rosa, ao quadrado rosa, que é o que já estava mais acima. Se eu fizer o contrário, só de um Ctrl Z e clicar na opção alinhar pela base, a lógica é a mesma. Os elementos selecionados serão alinhados pelo pixel que estiver mais abaixo. Então, neste caso, eles vão se alinhar com relação ao verde, que é o que está mais embaixo. Vamos tirar a prova dos nove? Todos eles se abaixam, vão lá para baixo, alinhando-se na base do quadrado verde que já estava mais abaixo. E se eu mudar a ordem, se eu fizer assim, vai acontecer a mesma coisa? Vamos deixar assim o azul no meio? Eu vou selecionar. O azul agora é o elemento que está mais abaixo. Então, se eu clicar aqui para alinhar pela base, todos os objetos vão se alinhar pelo pixel que estiver mais embaixo, pelo elemento que está mais abaixo. Neste caso, é o pixel do quadrado azul. Então, a lógica de alinhamento do Photoshop leva em consideração a posição dos elementos. Não a ordem de seleção, não a ordem que eles foram desenhados, mas apenas a posição dos pixels que foram selecionados. Os alinhamentos centralizados, os centrais aqui, alinhar na vertical e na horizontal, eles movem todos os elementos para o pixel central selecionado. O pixel central é sempre o que está no meio da seleção, geralmente marcado aqui, né? Dá para você ver porque dá para acompanhar aqui nas caixinhas do centro de rotação e também de redimensionamento. Então, se eu colocar os elementos para serem alinhados pelo centro vertical, eles vão ficar bem no meio aqui onde está o meu mouse, tá? Olha só, eu vou clicar aqui e você observa que todos eles vão para o meio onde estava o meu mouse. Se eu alinhar o centro vertical, neste caso, que é agora de cima para baixo, eles vão ficar mais ou menos nessa posição aqui, olha, que é o meio da área selecionada, o pixel central da área selecionada. Olha aí o resultado, eu vou ter os meus objetos se movendo, tá certo? Então, se você quiser alinhar pelo topo de um elemento específico ou pela base de um elemento específico, você não vai conseguir fazer isso como você faz no Illustrator, onde você pode ativar, por exemplo, um objeto chave, como você faz no InDesign, que também funciona com objeto chave, como você faz no CorelDRAW, que o último selecionado sempre é o ponto de referência. Então, no Photoshop não é assim que funciona, se você quiser alinhar pelo topo de maneira personalizada, você vai ter que fazer isso clicando e arrastando através das linhas guias inteligentes. Bom, era essa dica que eu tinha para te dar hoje, eu espero que você tenha gostado e que essa dúvida tenha sido cenada. A gente se vê no próximo vídeo, não se esqueça de curtir e de compartilhar, assim você ajuda o meu trabalho. Um forte abraço, tchau, tchau!